Gente, olha, eu tô aqui na casa dos meus pais, então a gente não ia jantar aqui, mas como a gente já chegou bem tardezinha, não foi, né? Foi. E já foi tirar a jaca, já depois já boticava, aí a mãe disse, não, agora vamos fazer a janta. É, vamos cuidar aqui. Aí eu resolvi, eu disse, então eu vou ajudar a mãe. Então eu vou fazer um cuscuz. A mãe já tinha preparado um ali, mas achou pouco, aí mandou eu fazer mais. Porque ela não tava esperando que a gente chegasse agora. Foi o outro saco, não vinha, né? Mas quando chegaria, tá em casa, né mãe? Não precisa avisar nada. O que tiver é nós todos. Ah, é? Então essa fuba aqui, que mãe tem aqui, ó, é uma fuba recheada. Tá certo? Ela já vem recheada, então aqui tem pedaços de galinha caipira. Tem de charque, de bode, então essa aqui é a galinha caipira. É uma fuba que já vem recheada, então esse cuscuz, ele já vai sair recheado. Então vamos lá, olha o cheiro, olha. Olha, velho, olha, velho. Deixa eu ver. Ela já... Ela já fez isso fazendo resenha, velho. E é demais. Então ela já vem com sal, não precisa colocar, só é colocar água pra hidratar. Então eu vou colocar no olho aqui, a quantidade que eu vejo. É isso, mãe. Essa quantidade vai ficar boa. Estou ativando a minha boca. O que? Um besouro? Um riso. Besouro que nós pegamos aqui. Então vamos deixar hidratando aqui, com água. Demorar um pouquinho pra depois a gente mexer ela e colocar na cuscuzela. É uma boleta. Pronto, gente. Depois de cinco minutos aqui que eu deixei hidratando, vamos dar uma mexida aqui. E ela vai deixar cinco minutos, é? É, cinco minutinhos, né? Deixa eu deixar cinco hidratando. Então olha o cheiro, Zé, já. Tá, um cheiro bom. Cadê, Adela? Cheiro gostoso. Mãe, ainda não tinha feito, não? Pode ter um cheiro de tempero, né? É aquela já vem temperada, né? Já vem temperadinha. Essa é de galinha caipira. A minha foi de... De charque. Aquela minha, mãe. Foi, foi. Isso aqui fica uma delícia. Pronto, já tem água aqui, vamos colocar. Vai lá, vou ver. E tem que passar para a vinheta. Aí, vou ver, irmã. Voltou. É bom, hein? É bom. É bom, hein? É bom, hein? É bom, hein? É, é. É, é. Mãe, mas a Ana Maria aqui conversando, colocamos o papo em dia. É, vem o tanto das rabobas. É, é o galbinho, ela é a galbinha pequenininha. O tanto mais rápido que tem é com os cois. No tanto cozinha. É, tem leite. Daqui a cinco minutos está cozinhadinha. A carne já está aqui, ó. A carne de frango também. Tem. Vou ajeitar uns ovos na verdura. Ajeita, minha filha. A outra. Tem a outra estaladeira ali. Essa é uma janta bem rápida, mas também simples, mas também muito gostosa. A carne está quase boa aqui. Então, ela está quase boa. Eu vou colocar um pouquinho, jogar um pouquinho de cebola aqui por cima, só para dar mais um gostinho. A cebola, olha. Cebola roxa. Vou colocar, eu gosto de usar mais branca, na realidade, mas a de mãe tinha acabado. Olha aqui. Vou colocar só um pouquinho. Mas está bom também. A roxa também é gostosa e diz que ainda traz mais benefício para a saúde, né? E é? É. E o cuscuz aqui já está bom. Olha aqui, ó. Cuscuz no estante cozinha, ó, como ele está. Está vendo? Está quente. Mas aí ele não solta mais, ó. Então o cuscuz já está bom. Vou desligar. E a carne, daqui a pouquinho eu tiro. Vou fazer uns ovos mexidos com verdura. Olha, gente. Para, assim, para enterar a comida, né? É. Acrescentar, né? Vamos acrescentar. Aí eu vou também colocar ovos. Vamos fazer um ovo misturado aqui com verdura, que a Adriana gosta. Eu costumo fazer assim em casa, ó. Uma omelete. É, uma omeletezinha, né? É. Ó, mãe. Cadê aquele orégano e aquele açafrão de mãe? O orégano não tinha nem o orégano. Então aqui... O orégano. Então aqui tem tomate, cebola, pimentão e coentro. Eu coloco tudo aqui dentro. Vou colocar um pouquinho de sal. Orégano e açafrão. Gosto de colocar. O que é isso aqui, hein? É o orégano. Está um pouquinho de orégano. Está dando para ver? Não está escuro não, não? Estou tomando bem no meio. Agora o açafrão de mãe é o tanto, olha. Mais dá. Abaixa um pouquinho. Isso aqui já dá uma cor. Claro, mãe. Colocar um pouquinho de sal. Se tiver essa pimenta do reino, colocava. Não tem nenhum, né? Mas tem aqui. É aqui mesmo. Tem a pimenta do reino. Não, aí. Só não... A minha filha é aqui. Aqui só não tem dinheiro, irmão. O resto... É só não tem dinheiro. Aqui é assim mesmo, quando a gente está se juntando aqui. É. É só a alegria de passar um pouquinho. É, não arde. O chefe já ia assim para o pai? É. Isso aqui é uma delícia, mãe. Vou colocar o sal para a gente colocar para fritar. Pronto. Fritada de sal. Pronto. Vou colocar um pouquinho de óleo aqui. E agora ele tá cheio. Olha, gente. Rapidinho aqui a gente faz uma janta deliciosa, né, não? É, sim. Eu faço assim. Eu não sei se eu vou conseguir virar. É, deixa ela aqui, né? Deixa ela, é. É. Olha aqui, gente, como tá. Já está bom. Tô parecendo uma malaçada. Só que numa malaçada o pessoal bota farinha, né, Isa? É. Esse ficou mais diferente um pouco. Mas ficou parecido, né? Se quiser também colocar queijo, né? Colocar um queijinho também. Cortar e colocar. Ó, aqui partiu. Já tá vendo? Naquela hora que eu fui virar. Foi. Deixa eu colocar ele assim, né? Deixa eu ver se eu consigo. Mas eu aconselho fazer sem o queijo. É. E o queijo não gosta de queijo, não. Não gosta de queijo. Mas olha aqui, ó. Só porque ele se partiu. Foi porque eu coloquei pouco ovo, aí ficou fininho. Na hora que eu fui virar, ele partiu. Mas o sabor é o mesmo, né, Isa? Delicioso. Vou arrumar a mesa agora. Olha aqui, gente. Está tudo aqui na mesa. A janta. Agora a gente vai se deliciar. Não é não, Isa? É, pois. Pai, mas a Adriana tá lá fora na prosa. Que tá mais ventilada do que aqui. Tá só nas gaitadas lá, né? Tá. Na risada. Na risadaria. Pronto, vai lá. Olha, pai, mas a Adriana, onde tá aqui? Aqui tá mais ventilado. Tá, aqui tá. Aqui tá outra coisa, rapaz. Tá. O vento tá passando aqui agora. Não queria não, mas o calor é grande. Acaba com calor, tava sem a camisa. Tira a camisa, tava suado. É muita pintura. O calor tá muito grande. Tá quente, é. Aí chega essa hora, então esfria mais. Esfria. É, mas aqui tá gostoso, pai. Aqui tá frio. Aqui tá muito bom, hein? Né? Aí nós sentimos aqui, vocês chegaram aqui agora. E estão aqui, palestrando. É, é isso mesmo. E já tá pronta a janta. Vamos? Pronta. Entra pra dentro pra jantar. Já tá na mesa. E vamos ir pra boca aqui. É verdade. Qualquer dia, pai. Nós vem pra cá pra contar a história à noite. Venha. É. Vamos contar um, dois, calmo, né? É. Então, gente, estamos aqui, já todo mundo reunido, comendo. E esse cuscuz temperado, não é delícia? Ele já sai assim, viu? A fuma já vem assim, gente. Esse cuscuz temperado, como eu mostrei pra vocês. Tem que ser assim, cara, porque não é delícia. Tá gostoso. Tem que ser uma delícia. Vem, mãe, comer. Tá gostando? Com café de café de café. Com café de café de café. Tá bom, tá bom. Tá? Com outro carro. Adivantar aqui. Adivantar aqui. Adivantar não sai do cuscuz dele, né, Adivantar? É com o cuscuz não, mas eu não sei. É com o cuscuz não. É com o cuscuz não. Bom que bom, viu, minha? Sem país, eu não sei. Eu não sei. Eu sei. Eu não sei o cuscuz, velho, a gente. E a cuscuz, vai tomar café agora, não? Vai, eu vou chamar ele. Família reunida aqui é muito bom, viu, gente? A gente não tava nem esperando sair daqui a hora dessa. Mas quando a gente chegou, o Mônio deixou a gente sair. Que era pra tomar café logo. Deixa eu fazer, na janta eu não tenho mais café aqui. Então, eu vou dar pra cá. Ele tá só tomar banho que eu vi, né, senhor? É. Pronto, gente. Depois dessa janta. Deliciosa, comendo de negão, olha. Tá legal. Tá de negão. Depois dessa janta aqui deliciosa, a gente vai ficando por aqui. Por aqui não, a gente vai embora. Por aqui agora estamos todos sentados e paletados. É verdade, minha. Agora a gente tá palestrando aqui, é mesmo. O calor se deu mal, foi? Foi que deu mal. Passou, meu calor. Passou, dona Maria? Passou, tá. Gostou do passeio? Gostinho. E a coisa, Maria? Gostei muito do passeio. Mas, se o povo tem que já botecar, né? É, foi. Comer alguns coisas. É, eu fui. Eu não acho que tem muito jabota, aí eu jantei bem pouquinho. Não queria muito, não. Então, é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo, viu? Que já faz parte do canal. O meu caderno dos abraços eu deixei em casa. Então, um abraço pra todo mundo, viu? Que faz parte aí. A gente só tem que agradecer a todos vocês. Muito obrigada mesmo. A gente tá muito contente, né, Adriana? Já é mais de 38 mil inscritos. É muita coisa pra gente, né? É uma benção de Deus. Então, muito obrigada. Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.